Olá a todos que estão aí, os internautas do WIG, prazer estar aqui, um beijo para todos vocês, vamos conversar. Ela diz o que você espera dos resultados com o primeiro CD. Bom, o CD saiu nas lojas já, está bem legal, tem várias participações, tem participação de Leonardo, Guilherme Santiago, Marília Dutra, Eric Silver. E eu estou recebendo muitos elogios, porque várias pessoas chegam até mim e falam, Natália, o CD está muito legal, está vendendo bastante. Em um mês, que completou agora, essa semana, as pessoas já compraram bastante, em várias cidades ele já ficou entre o primeiro e o quinto lugar, em Vendade. Então, assim, estou esperando que as pessoas conheçam mais, para a gente realmente sentir esse carinho, porque eu já estou recebendo um carinho enorme das pessoas. Então, eu estou acreditando nesse CD, porque fiz com muito carinho mesmo. A Drica diz como você descobriu o seu talento. Oi, Drica. Bom, descobri com 12 anos, eu estava participando de um concurso na escola, e cantei com mais duas amigas, a gente cantou uma música de Backstreet Boys. E durante a música, a gente tinha definido o que não era para fazer o agudo da música, e eu, de intrometida, peguei e fiz. Quando eu abri os olhos, estava a escola toda, os pais, os alunos e os alunos, professores de pé, aplaudindo. Aí, a partir daí, eu comecei a cantar na noite. A Elielder diz, Natália, você chegou em algum momento no Counter-Star, achando que iria ser eliminada? Desde o início, para te falar a verdade, porque eu me inscrevi sem querer, e como tinham vários talentos, até na fila, a gente já tinha uma noção de como as meninas eram boas. Então, desde o início, eu falei, já estou sendo eliminada já de primeira, então eu não esperava. Você está sabendo lidar com a sede dos fãs? Um beijo, Peque. Bom, estou sabendo porque eu adoro lidar com o público, eu gosto desse calor humano das pessoas, quando vem me pedir para tirar foto, para dar autógrafo, para conversar mesmo. Eu sou tagarela, adoro conversar, então eu lidar com isso não é um problema, é super tranquilo porque eu adoro o público. O Cristiano diz, fora o Counter-Sertanejo, o que você gosta demais de cantar? Eu sou bem eclética, eu gosto muito de cantar música romântica, então não importa se ela é pagode, se ela é forró, se ela é axé, então eu gosto de música romântica, que fale de amor. Eu sou bem romântica, então eu gosto desse estilo. A Letícia quer saber como foi a participação do Leonardo. Bom, a participação do Leonardo foi linda, maravilhosa, a música ficou perfeita. É uma música que tem tudo a ver, um dueto nela, uma versão da música de Dixie Tixie, Without You. E o Leonardo foi um fofo em aceitar o convite, foi lá, gravou, ficou linda na voz dele a música, virei mais fã dele. Acredito que todo mundo que escutar vai amar a música como o CD inteiro. E a Fê diz, Natália, o que mais te marca hoje em relação à tua trajetória? Acho que tudo que eu passei, desde quando eu comecei a cantar até o Counter-Star, foi tudo pra mim verdadeiro, foi fases na minha vida diferentes, mas o Counter-Star com certeza vai ser o ponto a ponto chave da minha vida, onde realmente eu pude mostrar. Eu sou a Natália, eu gosto de cantar, country, e é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Um beijo a todos os internautas, obrigada pelo carinho, obrigada a Iggy pelo convite. E espero voltar pra fazer aqui ao vivo pra todos vocês. E amanhã não percam, quem puder ir, com certeza, vocês não vão se arrepender. Amanhã, sexta-feira, a partir das 23h30, show lá no Vila Country, gravação do DVD especial de Natal pra TV Bandeirantes. Um beijo.